Todo mundo aí gosta de hambúrguer, né? E hoje é o único que vamos mostrar para vocês um dos nossos restaurantes favoritos aqui do Japão. O nome desse restaurante é Bikuri Donk e como vocês podem ver a decoração dele é bem peculiar. Eu quero uma sopa de milho, macarrão e um suco de melão com gás. Eu vou pegar esse hambúrguer e esse brócolis que é muito bom. Olha a cor dessa fanta de melão. Deixa um comentário aí para a gente saber se ela tem ou não tem no Brasil. Vamos virar o Hulk. Agora chegou a melhor hora, porque depois o dia inteiro andando skate, nada melhor do que um bom pratão de comida. Não se esqueçam, crianças sempre comem muito bem. Bastante salada, verduras e frutas. Esse aqui é o hambúrguer com queijo fundi, o prato principal do restaurante e o Nico quis ficar só no macarrãozinho. Bom, para mim esse brócolis aqui dispensa comentários, porque eu acho ele o melhor prato do restaurante. Esse brócolis com queijo é muito bom. Eu vou querer esse pequenininho aqui, papai. Esse sorvete aqui, ele é muito bom. O leite dele vem de uma província chamada Hokkaido, que é um lugar muito frio do Japão e eles falam que lá eles têm o melhor leite do Japão. Sabe por quê?